Outro cara da Frost Está levantando E da Frost do corredor ali Boa, eu falei para pegar kill, cara Boa, moleque Punta com metade da vida No corredorzinho do Bomb É o fã dele Boa, caralho, tava meadaço Taca do... Tem um inimigo. Só faltam 15 segundos. Equipo atacante eliminado. Misión completada. A encontrado uma bomba. Não, o deixei tirado. Está aí tirado. Não, não, não. Aí está! Tem um inimigo dos inimigos. Droneo. Tem um drone que pode usar. Tem um de novo. Tem um de novo. Tem um de novo no inimigo. Tem um inimigo de cavalo. Tem um inimigo. Tem uma nova volta, meu inimigo. In-a que tem um inimigo. Está na volta do outro lado. Está na volta, tiguer. O último inimigo de los inimigos. O PEDAX funciona. Protéjanlo a toda costa. Prisimo. O que é isso? O que é isso? É morto Blackbeard Temos gente em dragão, hein? Marco um Não o marco mais Onde? Pode ter um mais Queda um inimigo Queda um inimigo Te fijas motos, porfa Mira Não tem mais Tornou um toque de bomba Capita livre Tango localizado! Sulta-nos! O desativador está assegurado Tornou um Tornou um Tornou um Tornou um inimigo Tornou um inimigo Deve ser carregando! Me uniu Tem agora Eu quero twitchar Mortar Pasou a twitch Está vivo 1 dos atacantes Vem com o teu Vem com o teu Cuidado Cuidado Muerto muerto Queda un enemigo Cuidado 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 Muy buena Positivos Cuidado 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 Claymore colocada Desactivando electrónica Abre cofre Abre cofre No 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 Apreta-me, Ian. Não, estão todos por aí no seco. Não, estão todos por aí. 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 Não, estão todos por aí.